E aí galera, tudo bem com vocês? Amigos, estamos de volta aí, graças a Deus, né? Verdade, meus amigos. Passou-se essa uma semana aí do strike que a gente tomou, pra quem não tá sabendo, a gente postou um vídeo explicando tudo o que aconteceu lá no canal de vlog, porque a gente tomou um strike do vídeo do... Não foi um strike, porque se falar strike, vamos pensar que o fala de tudo deu um strike na gente, né? É, não, não foi ele não, meus amigos. Não foi isso que aconteceu. A gente tomou um aviso de violação das diretrizes aqui do YouTube, beleza? Aí o que acontece... E o que que acontece quando você toma isso? Assim, a gente já tem um aviso, né? Porque a gente tomou do canal do Bera muito tempo atrás, o que fez cortar todo o alcance do canal e tudo mais. Verdade. Na época a gente tomou esse aviso por violência, que falava que tinha violência no vídeo. A justificativa foi essa. Esse aviso, ele ficou no canal, ele não sai. Esse segundo que a gente tomou, é tipo um aviso de um aviso esse, entendeu? Então, tipo assim, ele vai ficar durante aí três meses no canal. Verdade. Obviamente que vai cortar todo o alcance de novo e tudo mais. Vai, vai mudar tudo. Mas a gente já tá um pouco meio que preparado pra isso, né? Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês, que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, deixa bastante comentário. Ó, meus amigos, só de você entrar no vídeo, deixar o like e comentar qualquer coisa, casalzinho, tudo bem? Nem que você comente um monte de pontinho. Ou se você estiver trabalhando, estudando alguma coisa, se você quiser deixar o celular rodando lá o nosso vídeo, isso, tipo, você já tá ajudando muito a gente. Porque, querendo ou não, ele vai cortar o alcance de uma forma, porque o canal faz isso aqui, ó. É, então, meus amigos, o vídeo em si foi, do Falar de Tudo também foi de violência que a gente tomou aí. O YouTube entendeu que o vídeo tinha algumas cenas violentas e tudo mais. Só que é engraçado, meus amigos, sabe? Todo mundo fez, até o vídeo original. Não, o vídeo original, né? Só que o que que acontece? A plataforma tá errando nisso, porque eu acho assim, por exemplo, assim, vai, se tem um problema, tinha que ter no vídeo original. Agora não, eles, tipo, acho que eles ficam procurando alguma coisa. E eu acho que a gente tá sendo um marcado, mano, eu acho, pela plataforma. Porque, mano, a gente tá de cara pra caralho. Nós querendo se fazer de coitado, não, tá, gente? Vocês sabem, vocês que acompanham a gente. Vocês sabem mais do que nós. Sabe que, mano, eu acho que... Exatamente. É perder canal, é canal hackeado, é tomar strike, enfim. Eu acho que a gente já tá, tipo, marcado já na plataforma. E as únicas pessoas que podem ajudar a gente nesse momento... São vocês. São vocês mesmos, deixando o like, compartilhando, comentando qualquer coisa. Chegou o vídeo, só, pum, já deixou aquele like. É, sabe, casalzinho não sei o que e tal. E é muito importante vocês seguirem a gente no Instagram também. Porque quando aconteceu isso, a gente já colocou no Instagram e conseguiu colocar o de vlog. Só que do de vlog a gente tem 6 mil. 6 mil. No Instagram a gente tem quase 6 mil no Instagram. É, então, não tem como avisar todo mundo. E o que que acontece? Não é 90 mil, né, que tem aqui, né? A gente não pode upar o vídeo durante os 7 dias. Na comunidade, a gente não pode avisar vocês também. Fazer live também, nada. Então, o canal ficou parado. E a gente via o comentário de vocês, não poderia... Nem respondeu os comentários, a gente podia. Então, assim, ele morreu tudo. Às vezes, muitos de vocês poderiam pensar que a gente tirou umas férias, sumiu do nada, aconteceu alguma coisa. Foi isso, meus amigos. Quando algum youtuber sumir, assim, do mapa... Vocês têm que ir atrás, gente. Vocês têm que procurar, porque alguma coisa aconteceu. E vocês sabem que, tipo, a gente é muito pontual, mano. 3 vídeos por dia, naquela sequência... Sem parar, quando vocês veem que a gente sumiu... Todos os dias, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, mano. E aconteceu isso, agora a gente tem que tomar muito cuidado. Até julho, a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode tomar outro. Então, agora a gente... Se a gente tomar outro, vai ficar duas semanas sem postar vídeo. Verdade. E sem post na comunidade, live. E eles bloqueiam os comentários também, que a gente tem que responder e não conseguia. Verdade. Enfim, mas foi isso. O motivo do sumiço foi esse. A gente estava fazendo live normalmente lá na plataforma roxa. Verdade. Inclusive, o link está aqui na descrição, se você não acompanha as nossas lives. Começam um meia da tarde, beleza? Estamos achando One Piece, entre outros animes patrocinados também. Para quem não sabe, chama a gente lá no Instagram ou na live. Daí você vai saber de tudo certinho. Outra coisa também é que continua na frequência normal lá no canal de animes. E continuou... A gente aumentou a frequência lá no canal de vlog, que a gente está postando memes por lá. Então, foi isso, gente. A gente está feliz que voltamos. O susto já passou. Vamos torcer para não tomar outro. E dá tudo certo a partir de agora. A gente está quase chegando aos 100k. É um número muito esperado por nós, né, gente? A gente fica naquela expectativa. A gente quer a plaquinha aqui no meio, né? E a gente trabalha demais, a gente é muito dedicado no que faz. A gente gosta de trazer essa frequência insana de vídeos para vocês. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Deixar o like, comentar, compartilhar também. Para a nossa família crescer cada vez mais. E vocês nos ajudarem cada vez mais. Muito obrigada mesmo, gente. Então, meus amigos, outra coisa também que eu ia falar. Mano, esses dias... Quando a gente tomou, mano, a gente ficou triste para caraca. Tipo, às vezes para vocês aí, 7 dias passou super rápido. Agora, para a gente, não, mano. Eu mesmo, eu estava contando, tipo... Contando os dias, mano. Para poder voltar tudo. Porque é muito foda, mano. A gente se acostumou, mano. A nossa renda principal é o YouTube, entendeu, gente? Então, tipo assim, óbvio. A gente ganha das lives. A gente ganha um pouco dos outros canais também. Mas esse canal aqui é a renda principal. Então, tipo assim... Se a gente não manter esse canal ativo ou desleixar e tudo mais. Como a gente trabalha somente com a internet hoje em dia. Mano, as contas não param de chegar, entendeu? As contas vão chegando, vai chegando. E a gente tem que postar vídeo. Tem que manter a frequência, se quiser, né? Se suscitar e tudo mais. E se quiser, tipo, começar... Tipo assim, postar vídeo, né, moçada? Porque se você não postar vídeo... Lógico, no dia outro você tem um canal... Você vai não trazer conteúdo para os seus inscritos, gente, né? Se a pessoa está se inscrevendo ali, é porque ela quer ver conteúdo. Ela quer ver vídeo. Então, isso vai motivando a gente, cada dia a mais, a trazer os vídeos para vocês. Melhorar no que a gente pode, né? No momento e tudo mais, meus amigos. Verdade. E, meus amigos, agora a gente só pede a contribuição de vocês aí para estar ajudando a gente. Deixa bastante sugestões de vídeo que a gente vai voltar com tudo aí. Vai trazer vários vídeos top para vocês. Eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui. Mas é para vocês. Espero que tenha ficado claro para vocês. É para todo mundo entender tudo certinho. O que é que aconteceu com a gente? E agora, programação normal aqui. Três vídeos por dia, todos os dias. Amém! Verdade, meus amigos. Estou muito feliz. Agora, a saga, meus amigos. Contagem regressiva, 90 mil chegou. Gente, está quase. Falta 10 mil só, meus amigos. Está quase, está quase. Especial de 100. Será que vai ter festinha? Vamos ver, né? Tomara. Tomara de malandro. Só um tupido de cala, velho.